Música Olá a todos, o tempo está magnífico para outubro. A temperatura da água está ligeiramente acima dos 21 graus. Peixe, tenho peixe na linha. Soltou-se, identifiquei a espécie e vou mudar de técnica. E aí E aí Peixe-porco Atirou-se ao jig. Este jig é demasiado grande para a boca do peixe-porco. Coloquei sabiquis em conjunto com o jig. Estou a colocar isco no sabiquis. Tripa de peixe-porco Ataque imediato, tenho peixe na linha. E aí Ataque imediato, tenho peixe-porco. E aí E aí Ataque imediato, tenho peixe-porco. Ataque imediato, tenho peixe-porco. Ataque imediato, tenho peixe-porco. Ataque imediato, tenho peixe-porco. Os peixes rodeiam-me, ferrei outro. 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 O meu maior peixe porco de sempre. A amostra ficou completamente destruída. Peixe, peixe na linha. A amostra ficou completamente destruída. Vamos lá. Tentei apanhar o segundo com o camaroeiro, mas falhei. Espero que tenham gostado. Até breve num próximo vídeo. Obrigado.